Música Subiu na vida Baixo som Você anda muito rápida Você anda muito rápida Claro que não Não Conforme o fluxo correndo né É um sonho Tá quanto mesmo? Tá uns 50 Uns 50 subiu né Tá bom Me vê Come Olha só ainda é dinheiro Trocou de carro Música Eu quero os cinco de creme Hã? Cinco de creme? É o carro do sonho que passa no YouTube É né? É fogo Te assusta? Cadê o creme? Passa no açúcar? Deve E a moto Cadê a moto? Tá na garagem ali Olha que freguesia é o carro Do sonho que está passando É um sonho Bem tranquinho Você anda muito rápido Não anda não Anda sim Vem bem devagarzinho É eu sei Você passa quando eu já estou vendo Eu estou lá na esquina já E um de brinde Não dá nenhum de brinde Ah é Olha eu estou pagando para os vizinhos Tá fodendo aí É Sonho de prata Creme Doce de creme Chocolate Roiaba o sonho Obrigada Acabou com o meu dinheiro Ah é? Olha aí Ah vai dar para colocar o Deu incutando e gabinete Hahahaha Não dá nem para uma acelerada Tchau 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 Vamos ver ela saindo Vai sair correndo Não vem devagar É essa que eu quero ver Chocolate Roiaba o sonho Nossa aqui não está no pneu velho Olha a velocidade Aí ó Depois que a venda é sonho ainda Meu Deus Ó Cê é louco Tchau Tchau